Tem vários decretos aqui na Câmara para derrubar esse decreto das armas, tem um cenário que vai ser votado hoje. Como é que o senhor avalia o posicionamento do Congresso em relação a esse tema das armas? Acho que a preocupação do Parlamento, primeiro, tem que ser sempre em relação à constitucionalidade. Se os decretos são constitucionais, nos dão mais conforto. Se eles são inconstitucionais, eu acho que é fundamental que o Congresso avalie e derrube os decretos que são inconstitucionais ou dialoguem com o governo o pedido da restrição do decreto ou da retirada do decreto. Nesse tema das armas, o senhor avalia que tem que passar para o Congresso? Eu acho que nele tem partes constitucionais, a parte do CAC é 100% constitucional, a parte do artigo 20 que trata do porte de arma para as profissões, do meu ponto de vista da assessoria da Câmara, é inconstitucional. Então, nós temos que avaliar, esperar o Senado decidir, já que o Senado vai decidir primeiro, avaliar de qual forma, se tiver consenso, que de fato uma parte é inconstitucional, qual é o melhor caminho. Se aprovar um projeto de lei que trata da questão do CAC e derrubar o decreto, ou se derrubar a parte do decreto depois que ele seja decidido no Senado. Mas primeiro vamos deixar o Senado decidir e vamos trabalhar em conjunto com o presidente do Senado para que as duas casas possam trabalhar em harmonia. A ação que lá no Senado vem direto para o plenário? Como é que é essa organização? Certamente, certamente aí tem que, a gente pede urgência e vota, mas o Senado votando a gente vai tratar do assunto, mas na minha avaliação tem parte que é inconstitucional, tem parte que é constitucional. O ideal, pode, claro. Tem uma outra parte também que trata do porte rural, que também é inconstitucional. A gente tinha um acordo firmado, que eu acho que a gente pode mantê-lo em cima do projeto do deputado Afonso Rã, que é deixar claro que a posse no campo é a posse na propriedade, não apenas na sede. Isso resolve a questão do porte rural com a posse estendida. No caso do artigo 20, o que você tem que fazer é discutir o texto do ex-deputado Alberto Fraga, onde a gente tratava do poder discricionário da Polícia Federal, que muitas vezes, mesmo o cidadão cumprindo todos os artigos, todas as restrições, mesmo assim, alguns delegados concordavam em cumprir a lei, outros não, porque a lei é discricionária. Esse é um artigo que a gente resolvia, mas eu acho que precisa ser resolvido por lei, não por decreto. E a parte do CAC não. Não, o governo tem uma defesa do decreto, que eu acho que é frágil, mas eu respeito a decisão deles. O Congresso, a relação dos poderes é construída dessa forma exatamente porque se o Congresso entender que há um excesso, ou o próprio Supremo, ou a gente pode derrubar, ou o Supremo pode também derrubar o decreto pela sua inconstitucionalidade. Mas não tem conflito. Tem o debate que está sendo feito aqui, tem a decisão do Senado que vai ser, a decisão que vai ser tomada e que vai respaldar o nosso debate aqui e depois a nossa decisão no plenário. Obrigada. Nada, por enquanto nada. O senhor se reuniu com o governador hoje? Não. Vou seguir para a direita, porque eu vou sair. A gente fala amanhã. A gente fala amanhã.